Os tempos antigos, os homens acreditavam que Deus só habitava o alto dos céus e por isso era cultura daquele povo subir as montanhas para rezar Na verdade, naqueles tempos do Antigo Testamento praticamente tudo acontece numa montanha Abraão, nosso pai da fé, sobe no monte Moriá para fazer o sacrifício A arca de Noé pousa no monte Ararate Elias sobe no monte Oreb, fica ali 40 dias, 40 noites Que hoje é o monte Carmelo, em Raifa, Israel Moisés sobe ao monte Sinai, 40 dias, 40 noites Esperando para conversar com Deus e receber as tábuas da lei Os próprios homens da Antiguidade construíram uma imensa torre Porque eles queriam ver Deus, queriam chegar ao céu Na concepção deles, num mundo sem ciência, sem conhecimento, sem tecnologia Deus habitava lá em cima e começaram a construir a imensa torre de Babel Porém, ao chegar nas alturas, hoje sabemos, o ar fica rarefeito Pouco oxigênio, dor de cabeça, tontura, confusão mental, pouquíssimo oxigênio no cérebro E aí, eles tiveram grandes dificuldades e pensaram Olha, melhor nós não continuarmos com essa torre, porque Deus não quer Olha o que está acontecendo conosco E assim continuou a concepção de Deus, somente nas alturas, pelos séculos da Antiguidade Mesmo quando Jesus chega, ele vive dentro da cultura do seu tempo Ele evangeliza dentro da cultura daquele povo E ele também, muitas e muitas vezes, se utiliza da montanha Para rezar, sobe ao Monte das Oliveiras De fato, quando a gente sobe nas alturas, o silêncio é muito grande Frescor da brisa do alto Tudo isso nos dirige para a oração, a meditação Lá em cima, a gente olha o mundo lá embaixo E a gente começa a meditar em tudo E o próprio silêncio nos chama a rezar A adorar a Deus Porque a gente contempla as maravilhas Assim é E Jesus ia no Monte das Oliveiras É bom lembrar que Jesus também foi crucificado No alto do Monte Ao Pai Evangelho belíssimo de hoje Nos conta Que um dia Jesus Convidou Três amigos Pescador Pedro E dois irmãos que também eram pescadores João e Tiago Pedro, amigo querido João, um discípulo mais amado desse mundo E seu irmão Tiago E Jesus queria rezar Jesus queria silêncio Então ele também subiu uma montanha Um monte chamado Tabor Um monte isolado que se ergue no meio daquela planície Quem entrou na igreja hoje Quem entrou na igreja hoje já deve ter visto na porta de entrada Uma imensa estampa desse monte Tabor Que a gente colocou ali já Para você se situar Muito alto Ingrimia subiu na igreja Um convento Um convento E uma área de estacionamento Mas naquele tempo Mas naquele tempo nada Uma imensa pedra E ali Jesus então Vai passar a noite em oração Ele quer contato com o pai Ele precisa desse contato Para se alimentar e ter força Para a sua missão Para a sua missão Tão difícil Os três amigos estão com sono Até adormecem Quando acordam Vem algo Diferente Jesus está Ali Mas Não é bem exatamente Aquele Jesus Que eles sempre viam Ele está vestido de uma Roupa muito branca Luminosa Eles dizem Algo diferente Como ninguém tinha visto E ao lado dele Duas figuras Que eles identificam Como Moisés E Elias E ali está o diálogo Sobre o sofrimento Da paixão Porque justamente Jesus ali Vai antecipar a eles O conhecimento De tudo o que ele iria passar Sua paixão De sua morte Mas De sua ressurreição Por isso Aquela Veste Brilhante Eles até comentam Nenhuma lavadeira do mundo Conseguirá Jamais Alvejar Tão grandemente Uma roupa É claro Eles estão vendo Algo sobrenatural Nossos olhos São preparados Para ver As sete cores Básicas Claro que cada cor Tem vários tons Um verde Tem todas as nuances De verde Mas é uma única cor São as sete cores Que nós Abarcamos a natureza O nosso olhar Consegue Pegar essas cores Pelo seu comprimento De homens Mas não são somente Essas as cores Da natureza Lá em cima Nós temos por exemplo Só como exemplo Ultravioleta Nós não enxergamos Mas ela existe Existem aparelhos Que os homens Construíram Que captam Essa luminosidade Usada Terapeuticamente Lá embaixo Lá embaixo Nós temos O infravermelho Nós não Enxergamos Essa cor Mas ela existe Como tantas outras Que existem E nós Não conseguimos Enxergar Porque nossos olhos Estão preparados Apenas para as sete cores Básicas Assim Certamente Aquela cor Tão fantástica Diferente Que brilhou Nas vestes De Jesus A sua aparência Luminosa Que causou Tantos Tanto assim Deslumbramento Naqueles três amigos De Jesus Claro Jesus ali Estava Transfigurado Ele estava Com um corpo Glorioso Era o corpo Ressuscitado Apresentava Sua alma Ali Teve ao redor Daquele corpo Uma experiência Muito grande Pedro Na sua simplicidade De pescador Já quer construir Cabanas Sente-se tão bem Tão à vontade Tão feliz Vamos construir Umas tendas Para Moisés E para Elias Mas ele nem termina De falar Porque a voz Se faz ouvir Belíssimo Este É o meu filho O escolhido Escutai O que ele diz A voz do pai Confirmando Que Jesus É seu filho Na força do Espírito Santo Se ouve aquela voz Escute em ele Sigam ele Façam O que ele diz Que é o conselho Evangelho Dado para todos nós Até os dias de hoje Façam o que Jesus Façam o que Jesus Ensinou Ouçam O que ele tem a dizer A cada um de vocês O que ele fala E ele está sempre falando Através do seu Evangelho Hoje Nós temos uma ideia Diferente Do habitat De Deus Sabemos sim Que Deus habita Nas alturas E para nós É mais fácil Um contato com ele No silêncio Na contemplação Na facilidade Que as alturas Nos proporcionam Sabemos disso Porém não só lá Deus se encontra Em toda parte Dentro das nossas igrejas Onde o povo O vem buscar Na oração E na prece No sacrário Onde Cristo Sacramentado Se encontra Sempre que você vê A luz Vermelhinha Bruxolhante Piscando Ou parada Ali está Cristo Dentro do sacrário Na Eucaristia A presença Sacramental dele Deus habita O coração De quem ama De quem sabe Sentir fraternidade E amor Deus habita O nosso coração Quando nós Viemos A uma Eucaristia Chegamos aqui Entramos nessa fila E viemos Para receber A hóstia consagrada Transformada No corpo E no sangue De Jesus E ele vem também Habitar O nosso coração Enfim Deus está Sabemos hoje Em toda parte Ele é Onipresente Presente Em todos Todos Os lugares E a carta De São Paulo No dia De hoje Nos fala De algo Muito bonito São Paulo Aos filipenses Ele nos fala Que O nosso corpo Nosso corpo Mortal Nosso corpo Cheio Cheio de Deficiências Porque Ele Adoece Ele caduca Nosso corpo Morre Esse corpo Também será Transformado Como em Jesus Cristo Ele antecipa Para nós Um corpo Ressuscitado O seu corpo E ele Abrindo Com a sua Ressurreição A Ressurreição Para todos nós Ele mostra O corpo Que todos nós Poderemos Ter um dia Se buscarmos Um corpo Luminoso Branco Imaculado Transformado Esse corpo Que já Existe em nós Mas que ainda Não aparece É o corpo Que anima Esse nosso corpo A alma Nosso espírito Um dia Nosso corpo Caduco Se transforma Volta Para a terra Resta O corpo Luminoso Que Jesus Nos apresenta No dia Em que Ele se Transformou No monte Da roda Em Jesus Transfigurado Nós vemos O que somos Mas ainda Não se manifestou Plenamente Já Mas ainda Não O corpo Que apresentaremos Todos nós Luminoso E belo Na ressurreição Se verdadeiramente Buscarmos Fazer O que O Pai Nos pede Também a nós No dia de hoje Escutai O meu filho Ouvir o que ele Tem a dizer Sigam O que ele Está ensinando E você Um dia Estará Com ele E também Junto Louvado Louvado Seja Deus Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E aí Obrigado.